Andréa Emilinova Ivanova, de 22 anos, tem um sonho bastante perigoso, ter os maiores lábios do mundo. Para isso, a jovem da Bulgária recebeu sua 21ª injeção de ácido hialurônico, de preenchimento. Conhecida também como Barbie Humana, ela já gastou milhares de dólares em procedimentos estéticos para alcançar seu objetivo. Segundo informações do portal britânico Daily Star, Há duas semanas, apliquei minha 21ª injeção porque quero manter o volume dos lábios e torná-los maiores. O ácido hialurônico é decomposto pelo corpo em alguns meses e os lábios ficam menores. Então tenho que adicionar mais regularmente para que pareçam maiores, revelou Andréa no Instagram. Meu médico estava preocupado comigo e disse que meus lábios estavam muito grandes. Então queria remover todo o ácido hialurônico deles e fazer meus novos lábios menores. Mas com um formato um pouco diferente. Mas recusei categoricamente e disse que ele continuaria a aumentar os lábios. Ele acha que é perigoso ter tanto ácido hialurônico em meus lábios e aplicar novas injeções com tanta frequência. Mas por enquanto não tive efeitos colaterais e complicações, disse. Música 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 Música